Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Portal Knights E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma compilaçãozinha pequena aí, eu jogando com meu irmão, certo? Então, vamos ao vídeo! Ó, como é que tá o negócio aqui ó, um monte de árvores... Foi depois de a gente ter esperado? Hã? Foi depois de a gente ter esperado isso aqui? É, foi o que eu plantei, deixei aí... Vocês lembram que eu joguei aí semente para o contelado? Falhou a semente... Vem aqui ó, pega esse troço aqui que eu já tenho Que troço? Tá na minha mão, pega aqui no baú aí O que é isso? Ó o pergaminhozinho É no outro baú, tá? No outro, não esse Cacete, eu tô perdendo... Pronto, agora não É o pergaminho de cura ou o pergaminho do orbe do mago? Orbe do mago Orbe do mago... Vamos enfiar essa coisa aqui no... Que saco! Pronto Tá, é que você clica com o direito Esquerdo aliás É? Ainda bem que eu não sinto o que você fala A gente tem um monte de coisa pra fazer nesse jogo aqui Tem não sei quantos mundos ainda pra abrir E a gente até agora só rodou em cima de arbustos, vai? Pois é, tá Eu fui lá no mundo que a gente tava aqui no... No 10 né, que a gente é liberado Vamos lá pro 10 10? É Pô, você nem me dá a chance, pô Inclusive já contou pra todo mundo que eu abri a maior parte dos mundos pra você? Não É, tá ok Seca tropical Olha o que eu disse Olha aqui ó, essas plantinhas... Eu joguei tudo aqui na frente Mas que que é isso aí, isso é coisa do mal É, não É pra fazer a minha roupa que na verdade eu acabei de esquecer Que eu tinha que... Isso é linho? Isso é linho? É o que? É linho? Não, é aquele... Pô, tem uma tatarugana ali, vem uma tatarugana É linho, é Vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos os portais desse lugar aqui, né? Eu encontrei um Mas é sem graça pra caceta, hein? Hã? Isso é sem graça pra caramba, hein? Ó, tem um aqui ó, quer ver? Eu viro as costas por 5 minutos... Ah, aposta que você encontrou, né? Abri ele, que é bom ou não, né? Não, eu já abri ele Ah, mas você tá... Agora você tá deixando mais... Faz e... Olha aí o Magossauro aqui ó Mata o Magossauro Tem que atirar no bicho, não no... Na terra, essas coisas, entendeu? Nossa, desmontei o negócio inteiro Ah, mas é que esse cara é mais torto que... Parece que tem paralisia no braço O, 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 essa... Torto é o meu carinha Olha aqui, torto Então, essas plantinhas que eu tô aqui em cima É, eu tô vendo Acho que eu... Todas as partes de cavar nesse chão Acho que fui eu que cavei Sem querer, aliás Sem querer, né? Porque eu vi, você já destruiu metade do nosso... Ainda bem que não tem muito mais bicho Naquele bioma lá que a gente começou Porque se não tivesse Ainda não teria mais chão, né? Eu anteio culpa alguma boneca é torto? Então, o que é essa planta mesmo? Qual o nome dessa planta? Não lembro Ah, cacete, meu Só destrói tudo e não consegue lembrar de nada que é produtivo Aloe Ah É, não é o que eu nem tenha lembrado Mas é assim que eu destruí O que você tinha aberto? É o que eu tinha aberto O outro não tinha lembrado não Entra onde você vai? Hã? Você não entrou nesse? Não Então se foda aí Tchau Brejo Brejo tóxico Você ia ler... Eu ia ler brechó É, é isso que eu ia falar Pois é É brejo É brejo Brejo tóxico, meu amigo Brejo Ó, que legal Vamos derrubar essa merda? Nossa É, esqueci, eu não preciso usar isso Posso quebrar também Caralho Descobri um portal, pronto Portal Parabéns pra mim Esse bicho aqui é fraco contra raio Errei Sabe o que é fraco contra raio também? O terreno Você tá descrito inteiro Se é uma boa, me ajuda aqui Ah, quer isso o que, ô? Esse não é um mago poderoso do caramba? Não, porque derra tudo Eita Oh, oh, olha essa caramba, meu Tá maneiro de mal aí também Erro? Que erro? Nunca tinha isso É, então Esses bichos tão mais fortes Aliás, cadê você agora? Tô Opa Metileus Rotacionei Ah, buguei aqui Ah, agora desbuguei Pra variar, né? Pô, você vê ali atrás, ó Tem umas pedras ali Tem um dungeon ali Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Pera aí Segue o piratinho aqui, vai Cadê você? Eita Ah, agora que eu tava indo pra esse lado? Pois é Segue aí Vou descer, hein Acho que achei ferro Achou ferro? Acho que sim Ferro Aí sim Tem um bicho, ah, bicho Tem um bicho aqui rodando Que é um idiota aqui embaixo É, aí é um dungeon Eu acho Cadê o... Tá ali no canto do esqueleto Pô, os efeitos de sombra desse jogo são legais, hein? Pode falar o que você quiser Cria uma ponte aí pra gente Eu sou um mago Ok Pronto Nossa, seu braço é longo, hein? Você precisa ver a outra coisa Não Você plantou uma muda aqui? Não Tem uma muda aqui Pressão sua Ih, tem uma ca... Tem uma... Fogueira aqui Parece um quartinho aqui, ó Tem um quarto Já tá quebrando tudo, já? Opa Mochila cheia, pega essa coisa aí Gostei dessa livralia Mochila cheia Ah, você tá zoando comigo que você tá com a mochila cheia também Eu tenho batatas Ah, deixa eu ver Que? Você vai subir por aí, ó? É, ué Tchau, tchau Coisa de gordo Tataruga gigante vai me pegar Tataruga gigante vai me pegar Oh, você tá querendo eu morrer, alguma coisa assim? Fertou com a vida inteira Tataruga gigante Meu, onde você passa você faz buraco, é isso mesmo? É, meu boneco é torto então assim sim Ih, agora como é que tá saindo daqui? Já sei O que disse é muito bom E gordice Vem aqui pro meu lugar que eu vou te mostrar Tem um dungeon aqui, achei? Peraí Poxa, não tem nada Não, não tem nada Como é que você... Você quer levar um ferro? Não, não tenho nem espaço pra colocar as coisas Acho que você não entendeu, né? Não, nem precisava também Nossa, peguei dois cogumelos Cogumelo de jardim Ah, é o cobrinho dos cogumelos Tem mais ferro até, ó Olha que maravilha Uma tartaruga Vambora Portal ativado por arqueiro torto Montanha do macaco, montanha do macaco Montanha do macaco Ai meu deus Tenho certeza que isso vai ser o melhor Negócio, é tipo, quase Tá lado a lado com Com a montanha do sovaco da cobra Né? Tchau 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 Obrigado.